Atenção galera, eu criei um canal novo e o link dele tá aí na descrição Se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve lá porque tem muito vídeo legal lá também E não esquece de deixar o seu like nessa paródia, deixa o like aí pô E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Namorar não tem preço, e é isso que eu quero Mas não existe cupido, pra quem que eu peço Só tem menino feio, é o bonito que eu quero Quero um com dinheiro, o pacote completo Eu já tô aqui fora Você tá chorando demais Me chama toda hora Agora vai, escolhe o rapaz Meu Deus, você é um cupido de verdade? Claro que eu sou Ai meu Deus do céu, que vergonha Toda hora tu fica chorando aí, eu tive que vir, né? Ai, eu vou ver o namorado, eu vou ter um crush Vamos lá na pracinha lá, aí você tem o direito a uma flechada do amor Flechada? E você medindo bonito lá e feito também Ele vai ficar apaixonado? Vai, vai Ai cupido, então vamos então, que eu quero amorar Ah, tá, tá? Ah, tá, tá? Não era esse garoto, eu tô saindo fora, conserta essa cor, acabaram minhas flechadas, achei minha garota Para com essa história, eu vou embora, embora, embora Não era esse garoto, eu tô saindo fora, conserta essa cor, acabaram minhas flechadas, achei minha garota Para com essa história, eu vou embora, embora, embora Ô mãe, a senhora bem sabe que agora eu sou tiktok, né, que eu faço danzinha e tal Hum, tiktok, ai E aí eu preciso de um celular bom pra poder fazer, eu quero um iphone 12 Ai, iphone, quanto é que tá esse iphone aí, menino? Só tá 5 mil reais, mãe 5 mil reais? Mas não tem sonho no mundo que me faça dar 5 mil reais no telefone, tem não? Ai mãe, por que a senhora nunca pode me dar nada? Ah, Clarinha, vai dar seu jeito, vai vender alguma coisa, menina, vai vender uma maquiagem, uma trufa, um negócio Ah, tá bom, eu vou dar meu jeito Clarinha, o que que tá fazendo? Que barraca é essa? Eu tive uma ideia, não vou contar pra tu Depois você vê, tô arrumando tudo Tô ficando curioso e eu quero saber O que ela tá prontando, será que é de comer? Oi, meus seguidores, é pra todo mundo Tô vendendo sorvete, tenho que vender tudo Venho na minha lojinha, não vou se arrepender Eu não vou aguentar, eu preciso ir lá saber Ah, meu Deus do céu, Clarinha, o que que é isso aqui? Essa barraca? Oi, Juninho, tu não sabe ler não? Aqui na plaquinha picolé é um real, tô vendendo picolé Oi, Clarinha, mas desde que eu tô abriu essa barraca, como eu sou seu irmão, é de graça pra mim, né? Não, Juninho, de graça não, na verdade essa vida é de graça, eu hein, é um real Então tá bom, ó, como eu sou seu irmão, eu tô aqui com um real pra te ajudar Quero um picolé Ai, irmão, sério, tu vai comprar comigo? Ó, a caixinha tá aqui, aí tu bota o dinheiro aqui dentro Qual a sua vez que tu quer, picolé? Tá, vou querer de maracujá Maracujá é igual o meu? Tá, vou pegar aqui, bota o dinheiro aqui, tá? Tá, vou botar aqui na caixinha, hein? Aqui, irmão, seu picolé Obrigado, irmã, ó, já botei o dinheiro aí na caixinha, tá? Tá bom, botou o dinheiro aqui, tá bom, então Obrigado, irmão, olha, primeira venda Tchau, boas vendas Nossa, irmã, tive que voltar, que picolé maravilhoso, sério, vou querer até mais um Aqui, ó, dinheiro Ai, irmão, você de novo quer mais um? Tá bom, bota o dinheiro aqui na caixinha Tá, vou botar na caixinha, hein? Aê, tá na caixinha o dinheiro Qual você quer? Eu vou querer de leite condensado Leite condensado? Tá bom, eu tenho aqui, vou pegar Aqui, irmão, mais um Obrigado, irmã, tá? Se depois estiver bom, eu volto mais tarde, outro dia Não, 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 Clarinha, que picolé bom Eu tô viciado E agora eu não quero só mais um, não Eu quero cinco, ó Tô com cinco reais, aqui eu quero cinco reais de picolé Cinco? Só tem cinco mesmo? Ó, já vou botar o dinheiro aqui na caixinha, hein? Colocando aqui, ó Pronto, o dinheiro na caixinha Quero cinco picolé Já botou na caixinha o dinheiro? Tá, vou pegar todos que eu tenho aqui, peraí Aqui, irmão Ó, todos os picolé aqui que eu tenho Eu vou te dar agora, ó Aqui, ó, cinco E ainda vai levar o esofor Toma Obrigado, irmã, caraca Boas vendas aí, irmã Ó, acabou agora, né? Obrigado, eu vou lá me deliciar Tchau Tchau Ai, eu acho que pode dar pra comprar um iPhone hoje Ué, gente, a caixa tá... A caixa tá leve Ué A caixa era preta, cheia de moeda pra contar Só que ela tá vazia e aqui não tem nada E só com uma moeda tudo consegui contar O Juninho tá achando que ele vai me ganhar Juninho, venha Venha Tu já pode me pagar Marinha, calma Eu não tenho nada pra te dar Juninho, venha Venha Tu não vai me enrolar Para de historinha e começa a me pagar Ai, meu Deus, desceu uma boneca no chão Não acredito que abandonaram a bichinha E ela tá tão bonitinha Só precisa de um banho Eu vou levar ela pra mim Vem, amiguinha Vamos pra casa Você agora ganhou um lar Ai, boneca Eu juro que a gente vai ser melhores amigas Eu vou cuidar de você Eu vou te dar um almoço Só que antes Eu vou te dar um banho Que você tá muito feia Você tá toda suja Vamos lá tomar um banho Mas eu não gosto de tomar banho Ai, meu Deus Eu juro que eu ouvi essa boneca falar Boneca, você falou alguma coisa? Falem Eu disse que eu não gosto de tomar banho Tá arrependido Essa boneca tá mal adiçoada Eu vou devolver ela Ai, meu Deus Tá arrependido Eu tenho certeza que você falou comigo Sua boneca velha Tu tá mal adiçoada Eu vou te deixar aqui Onde eu te achei Ai, ai Até que vem agora Eu vou poder descansar No nome de Jesus Ai, meu Deus Eu sou a boneca Tá aqui Vamos apontar ela lá Vou te bombastou Julinho Julinho, irmão Preciso da sua ajuda Quem é que foi, Clarinha? Tá vendo essa boneca aqui, Julinho? Eu peguei ela na rua Mas ela tá mal adiçoada Ela é assombrada Ela fala coisa Eu tô com muito medo Eu quero jogar ela fora Boneca mal adiçoada? Claro que não Deixa de ser louca Pede pra ela falar Que ela vai falar Pode perguntar Até parece que isso é verdade Vamos ver então Ei, boneca Qual é teu nome? Viu aí, Clarinha? Nada? Ela não quer falar agora Mas ela falou Eu juro, irmão Pergunta de novo Ei, boneca Qual o seu nome? Fala, sua boneca velha Fala Clarinha, isso aí é mentira Tá vendo? Eu perguntei Ela não respondeu nada Julinho, eu quero queimar ela O quanto antes Vamos queimar ela Me ajuda a queimar ela, por favor Tá, Clarinha Tá bom Eu te ajudo a botar fogo nela Pra parar de palhaçar aqui Então, bora logo lá Tá bom, irmão Vamos dar um fim nessa boneca Eu vou jogar ela Eu vou jogar logo Você acende o fósforo Vai, irmão Agora acende o fósforo e taca Ô, Clarinha Ela apagou o fósforo Eu vou embora Corre Clarinha, chega Eu tô cansado dessa história toda Eu vou botar essa boneca Eu vou jogar ela fora Isso, irmão Bota ela no saco preto E vamos jogar ela bem longe Eu vou botar ela lá na rua de trás Agora eu quero ver ela sair Não, não adianta jogar na rua de trás Que eu já joguei E ela sabe o caminho de volta A gente tem que ir pra bem longe com ela Ah, então a gente vai junto E vamos bem longe jogar ela Que ela não vai conseguir voltar Vamos, vamos lá Clarinha, eu duvido que depois disso Ela vai voltar Eu tô até cansado Irmão, eu tava cheio de sede A gente andou muito Mas pelo menos eu acho que agora A gente conseguiu dar um fim nela Eu duvido que depois disso Tudo ela vai voltar Julinho, que risada é essa lá na sala? Ah, eu não acredito Vamos lá ver Vocês acharam mesmo que eu se livrar de mim É assim tão fácil? Julinho, ela voltou Essa boneca é desgraçada E agora o que a gente vai fazer? Meu Deus, Clarinha Que bruxaria é essa? A gente acabou de voltar A gente deu 20 voltas e largou ela No meio de uma rua Eu tô cansada Eu não sei mais o que a gente vai fazer Pronto, estão satisfeitos? Agora a gente teve que se mudar de casa Por causa de vocês que ficam Brincando com o negócio de demônio aí Pois é, mãe Tudo culpa da Clarinha Ela pegou aquela boneca lá Maldiçoada lá, ó Ô mãe, desculpa, mãe A gente não sabia que aquela boneca Era maldiçoada Eu peguei ela Mas ela veio com o demônio, mãe Eu deixei ela lá na casa velha Se eu ver você brincando Com o negócio de demônio De bruxaria, de boneca Eu não vou falar nada, tá? Tá bom, mãe Desculpa Não era minha culpa, não Eu vou lá desfazer minha irmã Agora eu tenho que arrumar Tudo minha roupa aqui Por causa daquela boneca maldiçoada Eu vou ligar pro Gustavinho Vou falar pra ele Que eu mudei de endereço Ué, gente Cadê meu celular? Eu tenho certeza que eu trouxe ele Ó, Juninho Você por acaso pegou meu celular? Juninho Que você sempre pega minhas coisas Que celular, Clarinha Eu não peguei seu celular, não Juninho Foi você que pegou Eu não acredito Tudo de novo Então, por que vocês me chamaram aqui? Então, pastor, eu te chamei aqui Porque essa boneca que tá aí, ó Ela tá mal adiçoada Eu peguei ela pra brincar Mas ela fica falando sozinha Fica rindo Fora que a gente já tentou se desfazer dela várias vezes E ela sempre volta Então vamos fazer uma oração por ela agora Já chega Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com ela agora Eu mesmo vou acabar com essa boneca Com ela agora Ô, gente Era pilha A boneca tinha pilha Ai, Clarinha Era só tirar a pilha Ô, graças a Deus Menos uma Eu vou indo lá então Tá, irmão? Obrigado Tchau, pastor Obrigada Eu vou embora Ô, mãe Ô, mãe A senhora tá ali na rua? É que eu tava vendo no TikTok os negócios O pessoal andando de skate Agora eu sou skatista Eu quero um skate Ai, meu Deus do céu Agora quer andar de skate a menina, gente Por favor, mãe A senhora tá me no shopping É só comprar um skate pra mim Skate, skate Tá bom Vou ver Se meu dinheiro der pra comprar Quando eu voltar agora do shopping eu trago Ai, tá bom Tomara que dê Vou ficar aqui esperando o meu skate Eu vou ver Não tô prometendo nada não, hein Ai, meu Deus do céu Amor O que a senhora tá inventando em dar skate pra essa garota? Ela não vai saber andar, não Vai cair Tua vira skatista assim, garota É, mãe Você anda de skate? Filha Olha o que a mamãe comprou lá pra você Ai, mãe A senhora comprou meu skate Ai, é da Barbie Ai, que lindo Obrigado, mãe Skate que dá Barbie que você pediu E proteção rosa bonitinha pra não se machucar Ah, não, mãe Mas com essa proteção aí Negócio de capacete Eu não vou usar isso, não Negócio feio Não vai usar? Então não vai andar Tem que usar sim Aí se cai no chão Se rala e se machuca Vai usar Ouvindo aí, né, Clare Tem que usar esses negócios Tem que usar proteção Eu sou profissional, mãe Eu não preciso usar isso Que eu não vou, Caio Eu não vou me machucar Ah, mas skatista profissional Tem que usar também E outra coisa Juninho, você que vai levar ela pra andar de skate, tá? Que você é o irmão mais velho Ah, mãe Por que que eu vou ter que ir com ela, mãe? Ela que quer ir andar de skate Não sou eu Ah, não, mãe Por que que o Juninho tem que me levar? Ele é muito chato Só vai com o seu irmão, Clarinha Toma Ai, tá bom, mãe Tá bom Me dá aqui Pelo menos meu skate é lindo Essa Barbie Vamos, Juninho Tá, vambora logo, garoto E bota isso aí, hein Que se cair Ai, pessoal Eu tô muito feia com esse negócio Minha mãe Quer que eu vá com isso? Olha só como é que eu tô Tô igual uma feia Aqui, tô parecendo um robô Eu vou com isso não Vou tirar Porque eu sou profissional E profissional Não usa isso aqui Não vou Clarinha, tu tem certeza Que tu vai andar de skate Se tu tirou todos os equipamentos Que minha mãe mandou você usar Ai, Juninho Tá maluco eu ficar usando aqueles negócios Eu vou botar o capacete Porque se cair alguma coisa do céu Não tem como evitar Agora negócio de braços de perna Os garotinhos tudo bonitinho ali me olhando Eu vou ficar igual uma jeca, não Clarinha, se tu cair tu vai se ralar feio Pelo amor de Deus, hein Tá um sol Juninho, eu sou skatista profissional Você tem que entender isso Eu nunca que eu vou cair sem andar de skate Tá bom, então vai lá Vou ficar bem daqui te olhando Pode ir, vai Seja feliz, livre Eu sei andar de skate Eu vou mostrar pra tu Tu vai é cair, vai ralar o bumbum Então fica olhando pra tu aprender Essa rua toda agora eu vou descer Larga esse skate Não, eu vou mostrar pra tu Você vai cair na frente de todo mundo Então fica olhando pra tu aprender Essa rua toda agora eu vou descer Eu te avisei, Clarinha, olha o que tu foi arrumar Agora tá toda ralada e não para de chorar Tá doendo muito, eu quero ir pra casar Então tu já se prepara que minha mãe vai brigar Olha garota, garota, o que tu foi arrumar Ô mãe, é que eu pensei que eu sabia andar Olha garota, garota, o que tu foi arrumar Ô mãe, é que eu pensei que eu sabia andar Juninho, o que é isso na sua mão? Juninho, bagunça pra dentro de casa Agora fica trazendo balão da escola? Não mãe, isso aqui é meu trabalho Que a professora inventou agora Que isso aqui é um trabalho Que a gente tem que tomar conta desse balão Que como se fosse um bebê Durante três dias eu só ganho um ponto Se eu chegar com ele na escola e ele não tiver estourado Isso é trabalho? Meu Deus, na minha época as professoras passavam texto O negócio de escrever mesmo, agora balão Pois é, acho que eu quero ser pai que não sei o que Tá valendo cinco pontos isso aqui Ah meu Deus do céu, isso é quase entulhé minha casa, tá? Eu vou te falar que se ficar espalhado na minha casa Vou jogar no lixo Não mãe, não estoura ele por nada Senão eu não vou passar o dia, eu não vou reprovar Pelo amor de Deus, hein? Não, não quero saber que é pra trabalho não, Juninho Se ficar sujando minha casa, se chegar a visita tiver esse balão espalhado aqui Seu filho, seja o que for Eu vou furar e vou jogar no lixo, hein? Bagunça, amor, não vai ficar bagunçada não Deixa ele lá, só ele vai ficar parado lá Eu vou me dar muito bem com esse trabalho e com o meu balão Vou ter muito cuidado, ele vai ficar do meu lado Ninguém vai mexer com ele não Eu não vou ser reprovado nesse trabalho não Que bonito esse balão É, mas não vem não É meu dever da escola, não pode estourar não Deixa eu brincar, irmão Amei esse balão Dele tu ficar bem longe O Juninho nem vai ver Só um pouquinho eu vou mexer Eu vou tomar cuidado Com esse bebê O Juninho nem vai ver Eu brincando com você Tô tomando cuidado Pra ele não ver Ah, você é tão bonito, balão Tanto roxinho e a minha cor favorita é roxa Clarinha, pelo amor de Deus, Clarinha É só do meu trabalho Isso aí não é brinquedo, é meu trabalho Não, Juninho, eu tô só brincando com ele só Só um pouquinho, ele é tão bonito Clarinha, você tá apertando ele todinho Para, para com isso, ele vai estourar Vou estourar nada não, Juninho Não vou estourar nada não Eu tô só brincando com ele Quer bater ele pra brincar com a bela? Ai, Clarinha, se ele estourar eu vou perder 5 pontos, Clarinha Para, solta isso Bota ele ali do lado, deixa ele aí, meu trabalho É garoto pra você, Juninho, então Isso aqui agora vai ficar comigo Porque ele é tão fofinho Você estourou o balão Foi sem querer, irmão Agora vou ser reprovado Vou mudar o jeito, então é só pegar outro balão Mas não pode não Esse já tava marcado Não vai ter mais jeito, não Você estourou o balão Foi sem querer, irmão Agora vou ser reprovado Vou mudar o jeito, então é só pegar outro balão Mas não pode não Esse já tava marcado Não vai ter mais jeito, não Oi, Pedrinho Ah, você vai vir aqui então na minha casa Pra gente tomar sorvete? Tá bom, meu lindo Eu vou te esperar, tá? Tá bom, só me chamar É hoje que na Clarinha vou dar o troco Ela veio com uns papos que tem namorado Então por isso resolvi dar uma juntinha Uma mãozinha Nesse rosto uma cozinha Agora ela tá arrumada Acho que ele já chegou aqui em casa Ô, Clarinha, Clarinha O que foi? Ó, teu menino tigre tá lá no portão já tem meia hora já Ai, meu Deus, ele já chegou? Ai, caramba, Juninho, por que tu não me falou? Tá lá no sol, bichinho Ai, vou lá logo, senão ele vai embora É, é, corre lá Oi, Pedrinho O que foi? Olha aí, olha aí Não tem vergonha de sair assim horrível Como assim? Como assim? Já se olhou no espelho? Não, eu tava dormindo Pode rir, pode rir Você vai se arrepender por isso Tô nem aí, nem aí Ô, irmãzinha, eu vou continuar rindo O Juninho aprontou comigo Ele tá querendo arrumar briga Eu gostava daquele menino Me fez ir no portão com a minha cara colorida Agora ele vai me pagar Não paro de pensar Já tenho algo na mente O Pedrinho não quer mais me encontrar Tenho que me vingar Agora ele aprende Um celular novinho Minha mãe me deu Vou jogar um Free Firezinho No meu celular diferente Um presente pra ele Minha mãe deu Com raiva ele vai ficar Mas é o que ele merece O Juninho achou que eu não ia fazer nada com ele Mas ele esqueceu que ele ganhou o telefone novinho da minha mãe E agora deixou o telefone em casa Porque eu não deixei ele ir pra escola Pra ele ficar jogando Free Fire na escola E eu tô ouvindo aqui Ah, o telefone falou que tá com calor Também tô com calor Ah, ele falou que ia tomar banho de piscina Vamos, então... Oi, Juninho, você chegou, né? Clarinha, é só ter esse telefone aí agora Não, olha só Eu trouxe teu celular pra aqui pra piscina Que ele tava morrendo de calor Que ele falou comigo E tá aqui meu telefone Isso, ó Isso não é brincadeira, hein? É, eu também tava lembrando Sabe que tu pintou minha cara Aí tu fez eu ir pro portão O Pedrinho me deixou Me falou que eu sou feia, horrível Me devolve meu celular, Clarinha Inclusive... Opa! Para com isso Para com isso que ele vai cair na água É novo meu telefone, Clarinha Opa! Clarinha, para, solta Agora, Juninho, será que eu vou soltar ele, hein? Opa! Na água você jogou meu celular de verdade Oh, maldade, oh, maldade Da minha mão escorregou, não era pra cair de verdade Foi sem maldade, sem maldade Na água você jogou meu celular de verdade Oh, maldade, oh, maldade Da minha mão escorregou, não era pra cair de verdade Foi sem maldade, foi sem maldade Ai, ai, Juninho, sabe? Eu fiz bem um pão com Nutella pra mim Olha, pão com Nutella Ai, Clarinha, me dá um pedacinho nesse seu negócio aí Ah, pode deixar que eu vou lá fazer um pra você agora, irmão Porque você é o irmão do meu coração Sério, Clarinha, tu vai fazer um pra mim, só pra mim? Ai, meu Deus, eu tenho a melhor irmã do mundo Obrigado, Clarinha, eu vou ficar aqui esperando Então, que eu tô jogando aqui o campeonato Vou lá agora, fica aí O meu irmão comigo de novo aprontou Agora minha vez e eu vou revidar Esse lanchinho aí, ele adorou Agora um pra ele eu vou preparar Que delícia Muito obrigado, irmãzinha Agora eu vou dar uma mordida Juninho corre aqui na cozinha Tá bom, tô indo Agora sim o meu plano vai entrar em ação Eu sabia que minha mãe ia chamar ele Mas, ó, agora eu vou me vingar dele Porque eu lembro que na última paródia Ele zoou meu ursinho todo Meu ursinho ficou todo sujo Agora ele me paga Vem ver Oi, mãe, fala que eu tô lá jogando Bom, jurinho, vai lá no seu manel pra mim comprar um tomate Por que só eu tenho que ir no seu manel, mãe? Por quê? Porque eu pedi pra você e não pedi pra clarinha Eu quero que você vá no seu manel agora Tá, vou só terminar o jogo lá e já vou Ó, se ficar demorando um caixa de jogo Vou nem falar de novo com você, hein Ah, não acredito, cara Fui lá ver minha mãe Olha o que que aconteceu aí Perdi, perdi, cara Eita, perdeu no jogo, Juninho Mas depois você joga outro Clarinha, cadê meu pão? Carinha, tu comeu o pão, Clarinha Que tu fez pra mim Ah, é, é Eu comi o pão, Juninho Que eu tava com tanta fome Que eu comi E como se não bastasse Ela deixou só o prato pra eu lavar depois, né É isso que a gente vê Que que é irmão Que que é irmão Aqui, ó Ó, só ficou gostinho Ó, mas não tem problema não Depois eu faço outro pra você, tá? Pode ficar tranquilo Quando você voltar do seu manel Que tu vai lá, né? Tu vai fazer outro, então Quando você voltar Eu faço outro pra você, Juro? Então tá bom, então Eu vou lá no seu manel logo Se não é melhor começar a gritar de novo Eu não quero nem imaginar quando ele... Todo mundo tá rindo e eu só quero me esconder Tava andando na rua e todos viram da minha cara Porque tava parecendo que fiz cocô na calça Mas que coisa, irmão Eu não fiz nada, não Então me explica por que me ofereceu o pão Brincadeirinha Te dei o troco por aquele dia Eu juro que só foi uma troladinha Você é muito uma irmãzinha Eu vou te dar o troco Se eu fosse você já começava a correr Iê, 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 iê Marinho, para essa calça Depois falo com você Ai, 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 meu braço Ai, meu Deus, Júlio O que aconteceu com o seu braço? Oi, irmão Meu Deus do céu Eu tava jogando bola Aí eu caí no chão Aí ficou tudo preto Aí quando eu vi Eu tava no hospital Me botaram na ambulância Me deixaram no hospital Aí a médica enrolou Meu braço Falou que eu quebrou E que eu não posso fazer nada Vendo de casa Que se eu fizer É capaz de eu cair morto Ai, irmão Tá, tá Eu vou te ajudar, tá bom? Mamãe não tá em casa Mas eu vou te ajudar, eu prometo Tá bom Olha, eu tenho Deus, eu tenho a melhor irmã do mundo Jesus, obrigado Você deve estar com sede Você quer água? Eu aceito Aceito um copo d'água Porque eu tô Eu tô sem beber nada E comer nada Desde que eu saí lá do hospital Fome, dá um copinho d'água, irmão Tá bom, fica aqui Que eu vou pegar pra você, já vou Eu vou dar o troco na minha irmã agora E tudo que eu pedir Ela vai fazer na hora Irmãzinha, eu tô com fome Me traz um hambúrguer E o copo bem cheinho de refri Ela é muito bobinha Vai dar comida na minha boquinha Me ajuda, irmãzinha Tô levando sua comidinha Meu irmãozinho tá muito mal Vou ficar do lado dele Hoje o dia inteiro ele não tá podendo usar a mão Vou ver se ele quer mais uma coisinha A sua mão tá boazinha Então era tudo mentira Fica calma, irmãzinha Ainda tá muito dolorida Julio, eu não acredito que você me enganou Julio, e olha aí Você jogou no Free Fire Enquanto eu tava lá fazendo só comida pra você É, essa é a verdade Eu queria mesmo Eu queria porque você Fez eu ir na rua como se eu tivesse feito cocô nas calças E eu queria te dar o troco Ah, então quer dizer que você queria que eu fosse sua empregada, é? Aqui agora, o bug que eu fiz pra você? Ah, não, 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 come não, me dá aí Hum, tão gostoso Obrigada Comeu tudo sozinha, cara Só pra você aprender Que eu tenho idiota aqui não Ô, tu vai ver o seu também